Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje eu gostaria de estar comentando um pouquinho com vocês Sobre as futuras intenções da Microsoft para o Xbox 360 Uma vez que a Microsoft no futuro pode até desbloquear o sistema do Xbox 360 Pra que ele possa então receber Homebrew, emuladores e muito mais, tá certo? Tudo isso poderá acontecer no futuro, no final da vida do Xbox 360 Quando então a Microsoft não dará mais suporte ao sistema Xbox Live para o console Uma vez que isso poderá acontecer em 2018, assim como já foi pronunciado oficialmente pela Microsoft Então, lá em 2018 não teremos mais atualizações oficiais para o game O game não terá então seu suporte a Xbox Live, não dará mais pra você poder jogar os seus joguinhos online E aí então a Microsoft pensa até em desbloquear o console Liberando então o seu sistema para desenvolvedores Pra que possam então gerar ali um conteúdo não oficial Os famosos Homebrew e emuladores para o console, tá bom? Bom, tudo isso tá ganhando mais peso, vamos dizer assim Depois desse Twitter, né? Porque até então nós tínhamos rumores na internet Nós tínhamos aí então opiniões aleatórias Nós tínhamos blogs e fóruns aí que abordam o gênero Comentando que a Microsoft teria até um acordo Estipulado aí com algumas comunidades então que geram conteúdos não oficiais Mas nada disso foi confirmado oficialmente por nenhuma das duas partes, tá bom? Mas então nós temos aqui agora um Twitter Que o Phil Spencer, pra quem não sabe quem é o Phil Spencer Ele é o responsável pela divisão a Xbox e a Microsoft O Xbox e a Microsoft respondeu da seguinte forma a um fã Primeiro vamos falar sobre a pergunta que o fã fez diretamente no Twitter do Phil, tá? Quando o Xbox 160 chegar ao fim de sua vida e com o apoio terminado a ele, tá certo? Será que a Microsoft desbloqueará o sistema? Foi bem assim a pergunta que ele fez O Phil respondeu da seguinte forma Esta é uma boa pergunta Nossa, é... Essa é uma boa pergunta Precisamos pensar mais sobre Eu não tenho resposta oficial ainda Mas temos de afirmar o nosso plano Galera, então possivelmente terão planos Eles existem, tem planos ainda Pro futuro do console Após o encerramento do suporte oficial Xbox Live Possivelmente então nós teremos o console Com acesso ao sistema de Homebrew E com certeza Muitas outras coisas incríveis vão surgir Para o console, tá certo? Hoje a única forma de que a gente consiga Ter acesso aos sistemas não assinados pela Microsoft É tendo um RGH no console Aí a gente pode ali então ter os emuladores A gente pode ter... Assistir os filmes Jogar emulador Ter Homebrew Cheques menu Colocar... É... Aurora Freestyle Colocar da... Até editar, né cara? Até editar o Xbox 360 da forma que a gente quiser Colocando as nossas fotos dos familiares Deixando ali o sistema com cores diversificadas Muito interessante A gente pode deixar o console da forma que a gente quiser Somente com RGH, tá bom? Você já imaginou aí no futuro pegar o seu amigo com um console original E simplesmente você jogar pela Aurora no console? Ou simplesmente você comprar um console original E já introduzir ali um emulador no console via USB? É muito interessante, né? Mas eu gostaria de saber pra você aí Que tá assistindo o nosso vídeo Pra você que chegou no nosso canal Qual é a sua opinião sobre isso? Você é a favor? Você é contra? No final então da vida do Xbox 360 A Microsoft liberar ali O desbloquear o sistema do console? O que que você pensa sobre isso? Lembrando a vocês o seguinte Se caso você quiser ver o Twitter oficial O link estará aqui embaixo na descrição do vídeo Mas não deixe de opiniar E deixar aqui embaixo na descrição do vídeo A sua opinião sobre este assunto, tá bom? Galera, eu quero avisar a todos vocês o seguinte Se você não é inscrito em nosso canal Se inscreva no canal Se gostou do nosso vídeo Deixe o seu like Se não gostou Deixe o seu dislike Se quiser comentar alguma coisa Inscreva aqui embaixo Porque você ajuda demais o nosso canal Fazendo então Qualquer uma dessas atitudes, tá bom? Deixando o like ou o dislike Ou comentando aqui embaixo Na descrição do vídeo, beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui Eu quero desejar a todos Aquele grande forte abraço E até a próxima Valeu!